Música Não tá me preocupado, não tá me preocupado, ter apaixonado Passar comigo o que quiser, só por você, só por você Se isso é decidido, quero te amar, deixa orar Passar comigo o que quiser, só por você Se isso é decidido, quero te amar, deixa orar Passar comigo o que quiser, só por você Se ele parou, a gente sobe o corredinho, por você Se tem muito errado, não tá me preocupado Mas eu lembro, eu tô assim por um lado Quem me adiu, vem pra se perguntar Me questionou, fez o teu passado Se tem muito errado, não tá me preocupado Eu não achar nada Passar comigo o que quiser, só por você Se isso é decidido, quero te amar, deixa orar Passar comigo o que quiser, só por você Se eu sou decidido, quero te amar, deixa orar Passar comigo o que quiser, só por você Se eu sou decidido, quero te amar, deixa orar Mas o salão do meu amor, o salão do seu truco A juca é uma dorosa, mas se ela não tem lá Tô com a vida feliz, mora-se até a festa Logo-no que há em mim, eu nunca me desculpa Mas o salão do meu amor, eu nunca me desculpa Eu nunca me desculpa, eu nunca me desculpa Mas o salão do meu amor, eu nunca me desculpa Mas o salão do meu amor, eu nunca me desculpa Eu nunca me desculpa, 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 eu nunca me desculpa Mas o salão do meu amor, eu nunca me desculpa Mas o salão do meu amor, eu nunca me desculpa Mas o salão do meu amor, eu nunca me desculpa Onde o salva me comporta, Ela me ferda de ela, Eu me ferda de ela, ouvia de ela, Abre a porta, Ш你们 já vou descunhar, Onde o salva me comporta, Ela me ferda de ela, Eu me ferda de ela, ouvia de ela, Abre a porta, Se ela vai ser cara chuba, Que recebo ao boteiro, Que ela não fez oração, E eu não me faço pensando, Se ela não me enreça a dor, Não merece esse samba, meu amor Eu vou acalando Não merece esse samba, meu amor Eu vou acalando Não merece esse samba, meu amor Eu vou acalando Tá bom, tá bom, você morava de amor Que a mamãe bota na sua gratidão Não merece esse samba, meu amor Eu vou acalando Não merece esse samba? Não merece esse samba, meu amor Eu vou acalando Não merece esse samba, meu amor É uma sabedoria Não merece esse samba, meu amor Eu vou acalando O amor eu queijo Eu sou realmente um desejo De viver de um excejo É uma vez que não 그러니까 O que resta de nós hoje, com a batalha de dança, eu não vou dar respiração O que resta de nós hoje, com a batalha de dança, eu não vou dar respiração